Olá galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal, dessa vez chegou a hora da gente falar um pouco do Diablo 4, jogo que está apostando cerca de 350 reais no PC, eu tenho jogado esse jogo aqui em live, sim, eu tenho gostado do jogo, porém eu tenho muitas críticas a fazer a tudo que eu tenho visto aqui no game. Peço que você se inscreva no canal, que é muito importante que você se inscreva aqui para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, acesse nosso site rbstore.net, a RTX 4060 Ti da Yeston está em promoção lá por 2150, alguma coisa assim, vale muito a pena na minha opinião por esse preço, os links vão estar aí na descrição, tem a X-Game também da M3D x 2.300, com essas placas você vai rodar o Diablo e qualquer outro jogo tranquilamente, entra no nosso grupo de promoção, do Telegram e do WhatsApp, as promoções saem primeiro lá, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, e vamos lá, bater um papo sobre o Diablo 4. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui na cidadezinha, eu estou no level 28 do jogo, eu já acumbei bastante aqui no Diablo, não avancei tanto no jogo, terminei apenas o primeiro capítulo, e tenho bastante coisa para falar que talvez a maioria dos canais aí ignorem. A gente viu um vídeo recentemente aí do Nando Moura, e vocês sabem que eu tenho as minhas diferenças com o Nando Moura, já fiz vários vídeos aqui, mas cara, quando ele faz vídeo falando sobre videogame, eu gosto muito. Ele já fez vídeo falando do Warcraft, já fez vídeo falando do Diablo, já fez vídeo falando do Zelda, e eu acho os reviews que ele faz muito mais sinceros e honestos do que a grande maioria dos canais de jogos que a gente tem por aí. Sabe por quê? Porque ele não deve porra nenhuma para ninguém. Então eu me identifico muito com as críticas que ele faz, porque geralmente são as mesmas críticas que eu faço aqui, e a crítica dele em relação ao Diablo foi que o jogo é absurdamente fácil, o jogo foi facilitado, totalmente facilitado, para que as pessoas não reclamem, não tenham dificuldade de avançar no jogo, e isso está acontecendo, é claro, com todos os jogos. Aqui no Diablo, tudo é motivo para combar, o Diablo é só isso, combagem. Combagem bizarra. Eu já contei a história minha com o Diablo em outros vídeos, eu joguei o Diablo 1 pela primeira vez, num CD de demo que eu tinha, assim que o jogo saiu, eu comprei o Diablo, não tinha dinheiro para comprar o Diablo original, e foi o primeiro jogo pirata que eu comprei na minha vida no PC, até então a pirataria no PC era muito difícil de você conseguir coisas piratas no PC, e eu fiquei doido com aquilo ali, eu e meu primo, doido, 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 e a gente jogou muito Diablo, cara, muito. A gente jogava no nível mais difícil, a gente jogou com todos os bonecos, a gente fez de tudo naquele Diablo 1 ali, e cara, a gente era panáquico pelo Diablo, era sensacional, até que apareceu para a gente um jogo chamado, em 1998, Baldur's Gate. E depois que a gente viu o Baldur's Gate, tudo aquilo que a gente achava do Diablo, foi por água abaixo, porque o Baldur's Gate, ele era um jogo muito mais completo, e complexo, que o Diablo. Ele não era apenas um jogo de combagem, era um jogo onde você tinha que fazer estratégia, você controlava outros personagens, você podia personalizar todos esses personagens, cada personagem tinha uma história diferente, os personagens interagiam entre si, então, era um jogo muito mais legal, muito mais complexo, muito mais estratégico, e muito maior do que o Diablo. Então, o Diablo 2, quando veio, eu falei, eu simplesmente ignorei, porque o Baldur's Gate era sensacional, depois veio o Baldur's Gate 2, muito melhor, depois eu conheci outros jogos, no estilo que foi o Icewind Dale, Planescape Torment, Neverwinter Nights, jogos absurdos, absurdos, e era o estilo de jogo que eu mais gostava de jogar no PC naquela época, ainda é. E hoje em dia, a gente tem vários jogos assim, Planescape Torment, Sword Coast Legends, Divinity Original Sin, tantos outros aí, né? E o Diablo, cara, o 3 eu também ignorei, porque eu vi que o jogo era combagem pura, falei assim, não, agora, como eu não tenho tanto tempo pra jogar jogos como Pilares of Eternity, por exemplo, a galera não quer ver em live, e eu só jogo em live, quando eu não estou em live, eu sinto que eu tô, sei lá, perdendo tempo jogando, que eu deveria estar fazendo alguma coisa de útil na minha vida, é um complexo de meia-idade, né? E eu... A combagem aqui até tira o raciocínio, né? Combagem insana do jogo, tira o teu raciocínio. Então, eu... decidi dar uma chance pro Diablo 4, né? Eu recebi a chave, porque o jogo tá custando 350 reais, eu recebi a chave dele, e... Pô, comecei a jogar, é um jogo mais simples, pô, comecei a jogar... maneiro, né? Fui jogando, 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 cheguei no level 30, e eu percebi que a única coisa que tem de interessante aqui nesse jogo, pra mim, é seguir a história. Todo o resto é... é... inútil e é perda de tempo você fazer. Por quê? Uma das coisas mais legais que tem no RPG, é você... upar o teu personagem, pra que você sinta que ele está cada vez mais forte. E aqui, isso não faz a menor diferença, porque um jogo feito pra combar, ele vai fazer todos os inimigos uparem junto com você. Então, se você está aqui na primeira cidade do jogo, e você está no level 28, todos os inimigos aqui, mais fracos possíveis, estarão no level 28 também. E... o jogo, ele vai aumentando a dificuldade, gradativamente, aumentando a dificuldade entre aspas, porque não tem dificuldade nenhuma, e... mas ele vai aumentando o level dos teus inimigos, pra que você não sinta, em momento algum, que você é um personagem forte. Então, acaba o desafio do jogo, né? O jogo, além de não ter desafio, né? Tudo bem, além de não ter desafio, o jogo, ele não te dá... não te dá vontade de explorar outros lugares, onde você poderia ficar mais forte, pra que você vá em lugares que você precisa ir da história, e passe mais tranquilo, né? Você sinta o seu personagem mais forte. Não tem isso aqui. porque se você for em qualquer lugar, os personagens vão estar no mesmo level que você. É basicamente isso. E, pra mim, isso... sei lá, pra mim, essa porra não é RPG, né? Outra coisa é... você... que é muito maneiro no RPG, é você personalizar o teu personagem, né? Isso é a coisa mais legal de todos os RPGs. Aqui, o personagem é muito maneiro, né? O bonequinho é bem feito, os poderes são bem feitos, tem a tal da árvore de habilidade, e blá, blá, blá. E aí a gente vem pra... pros nossos equipamentos, armas, é... o nosso elmo, é... amuletos, e blá, blá, blá. Cara, eu lembro que no Diablo 1, tudo que a gente pegava não mudava. Só tinha três armaduras diferentes pra cada boneco. Era uma coisa assim, armaduras que mudavam no corpo do boneco. Hoje em dia, tudo muda. Qualquer coisinha que você pega aqui, pum, muda a cor. Até onde eu tô aqui, muda a cor. Porque parece que pra você começar a pegar as coisas minhas, você tem que... tá no level 550. Então as coisas estão mudando de cor. É só isso. E... eu não consigo ficar com uma armadura, eu não consigo ficar com uma armadura mais de 10 minutos. Por quê? Porque você sai daqui, vem a combância, você mata os inimigos que estão em um level mais alto do que o seu e eles dropam armadura, eles dropam toda hora um monte de arma genérica diferente, que pode ser... que parece que são feitas de forma procedural, com um nível melhor do que a tua. E você tá sempre trocando. Ah, pega, troca, joga fora. Pega, troca, joga tudo fora. Como teu inventário é pequeno, você acaba abrindo mão. O dinheiro aqui no jogo, pelo menos até agora eu acredito que será assim, até o final, não vale de absolutamente nada. Porque... você entra aqui no ferreiro, aí você vai comprar uma roupa, né, e você vai sair ali, cinco minutos depois você tem uma roupa melhor. Então você quer upar a sua roupa aqui no jogo, e... que tenha uma forma de você upar a tua armadura, não vale de nada. Porque ali fora vai ter uma armadura melhor, vai ter uma arma melhor. Então, não faz o menor sentido você fazer essas coisas. Tipo assim, é só ver se teu boneco tá bonito, teu boneco tá ok, a armadura dele tá beleza. Não se apega a nada disso e combe. Vá combar. É só isso. Combagem insana o tempo inteiro. E vai seguir na história, que é até bacana. A dublagem, eu achei... não gostei da dublagem. Vou jogar o jogo em inglês. Tô jogando em português, mas vou trocar a linguagem pro inglês, porque eu achei que muitas coisas não tem emoção nenhuma na dublagem e tal. A música é muito boa. A música é absurda, absurda. Lembra todos os diabos, né, impecável. os gráficos são muito bons, na minha opinião. Só que eu tenho aqui uma crítica também à Blizzard de que, puta que me pariu, cara, eu não consigo entender e eu vi muita gente reclamando, fazendo a mesma crítica que eu na internet, por que que eu não posso tirar o zoom dessa câmera. quando você jogava o Diablo 1, a câmera era fixa. No Diablo 2, você tem a opção de botar a câmera lá em cima. No Diablo 3, que eles consolizaram o jogo, a câmera é fechada. Existiam mods para a galera levantar um pouco mais a câmera e a Blizzard bania, porque as pessoas estão online o jogo, então você não pode fazer mod porque você vai querer trapacear no game online. Então aqui, muitas vezes você está lutando com o inimigo, você não consegue ver o inimigo na tela. Você fica atirando assim, atirando no foda-se, porque você não está vendo o inimigo, porque a câmera é muito fechada. Em duas ocasiões aqui, eu cheguei em um castelo que a câmera subiu e eu falei, caralho, essa câmera seria perfeita no jogo, mas você não pode, você não tem a opção de mexer na câmera. E eu não consigo entender por que diabos, você não pode fazer isso. Na minha opinião, a câmera é horrível, é consolizada e é um problema muito grande. falando em consolizada, o diabo, na minha opinião, ele ficou muito melhor de ser jogado no controle. Experimenta jogar no controle. A primeira coisa é que o boneco anda no controle. Então, às vezes você quer chegar, tudo bem que ninguém vai andar no diabo, a baltá é maluco, mas às vezes eu estou aqui no lugar, entro na caverna e estou andando, coisa que não acontece no PC. O boneco só corre. aqui, o inventário ali é tudo muito simples, os atalhos são todos muito simples, então você consegue jogar no controle perfeitamente. Uma outra coisa que poderia ser implementada no diabo, é coisa que tem em jogos até mais simples, que quando você mexe aqui com o analógico direito, o boneco vê o que está na frente dele. Poderia ter pelo menos isso, mas nem isso tem, nem isso tem, ou seja, você não pode mexer na câmera, a câmera é fixa e é horrível. Eu deixei de jogar, por exemplo, o Wasteland 3, o Wasteland 2 é um dos jogos de RPG mais legais que eu joguei, queria muito jogar o Wasteland 3, o que eles fizeram? O zoom do jogo é esse aqui. É terrível, na minha opinião é terrível, isso aqui é um motivo para você dropar, para mim, é um motivo para dropar o jogo. E me irrita, realmente me irrita isso daqui. Só que o Diablo não deixa você dropar, porque é um jogo que ele é feito para te viciar. Ele é feito para que você não tenha sensação de progresso, porque os personagens estão, os inimigos estão aumentando o nível a cada momento e você tem que vir aqui, na loja do jogo, para comprar itens cosméticos. Ou seja, você paga R$350, e se você quiser essa armadura aqui, dá para pegar no jogo? Não sei, mas se der é muito difícil. Dá para pegar isso aqui, juba, arefelina? Não sei, mas até agora para mim não veio absolutamente nada. e esses itens cosméticos aqui, isso é uma coisa que eu estou achando bem escroto nos jogos. O que tem hoje em dia nos jogos? Você pega uma armadura, a armadura é forte para caralho, mas ela é feia. Aí você vai e troca só a aparência da armadura. Cara, eu não acho isso legal, porque você tem que ter o ônus e o bônus de usar as armaduras. Pô, a armadura é feia para caralho, mas ela é forte. Então, tem uma que é mais fraca, mas é mais bonita. Cara, os caras simplesmente tiram a dificuldade de tudo. Você pode simplesmente alterar o que você quiser aqui e combar, comba, 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 e o jogo é feito para você perder o máximo de tempo possível combando. É só isso, cara. Eu sinto também, não sei se para a galera que joga online, eu achei que seria maneiro, eu falei, pô galera, vamos jogar, a galera não animou de jogar, o jogo aqui fazer um clã e tal, e seguir a história, a galera não animou, eu queria fazer isso, mas a galera não quis fazer. Eu não sei se essa galera que joga online segue a história, eu acredito que não, eu acredito que os caras ficam combando aqui eternamente, eu acredito nisso. Em relação às habilidades do personagem, cara, eu acho difícil arrumar outras habilidades aqui porque, por exemplo, como o jogo é sempre nivelado, eu tinha botado um negócio aqui de você botar o poison na arma, não faz diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma. A única coisa que você tem que ter aqui é conseguir atrasar um pouquinho os inimigos pra você correr, que é que você bate e corre, bate e corre, bate e corre. Você ter uma arma pra bater de perto e uma arma pra bater de longe, pelo menos aqui com esse meu personagem. Então, cara, é complicado o Diablo, né, você recomendar o Diablo porque ele sim, ele parece um jogo mobile, né, ele foi feito pra ser um jogo, olha aqui, inteligência artificial, ele não deixa os bonecos saírem daqui, ó. Então, muitas vezes eu consegui passar correndo, aí os caras vinham até onde eu tava e eles voltavam. Aí eu pegava e matava eles, não sei se vai acontecer aqui de novo, né, mas em muitos lugares eu consegui fazer isso. Cara, é um jogo muito simples, é um jogo muito simplificado, tudo bem que eu sempre, o Diablo sempre foi assim, ah, bota, você tá querendo mudar o Diablo, não. Eu só queria que eu fosse um jogo mais maduro e não um jogo pra criança combar, né, porque aqui, cara, você não precisa pensar em absolutamente nada, é andar pra frente, apertar o botão e fazer o que tu quiser, se tu quiser ficar combando, você vai combar, se quiser seguir a história, você vai seguir e você não sente medo, dificuldade ou interesse de progredir no jogo pra enfrentar o temido Diabão, a temida Lili e o temido Casagrande. Então, a minha opinião é que o Diablo valeria a pena se fosse 100 reais, né, se fosse 100 reais. Não tô querendo tirar o mérito dos caras que fizeram o jogo, que provavelmente tiveram o trabalho do caralho, fizeram os cenários foda, mas os caras pecam em coisas básicas. Isso aqui não é nem um pouco diferente do Diablo 1. Não evoluiu, na minha opinião, e acaba sendo até pior, né, acaba sendo até pior, porque o Diablo 1 é de 1996, né, isso aqui é de 2023. E você ter basicamente a mesma estrutura de jogo sem que tenha evoluído nada, eu enjoo. O foda do jogo é que ele parece uma droga, ele não deixa você enjoar. Você vai combando, 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 e quando você vê você quer combar mais, e tu comba, 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 e é só isso, né, e é só isso. Essa arma aqui foi a primeira coisa que eu peguei no jogo, né, esse, esse poder aqui, e cara, nenhum inimigo consegue tankar essa porra, nenhum inimigo tanca essa merda, primeiro negócio que eu peguei, ó lá, matei o cara, lâmina negra, até agora, aqui, tem um trilhão de armas aqui, que vem aqui, eu pego, jogo fora, e pego a lâmina negra, a lâmina negra, é uma arma rara, dá mais 45 de dano, é, aí você vai, troca aqui, troca pela outra aqui, não, parece que não tem aquela porra de, vou lá no lugar tal, porque lá eu vou pegar uma armadura pica, porque lá eu vou pegar uma arma pica, parece que tudo é jogado na tua, na tua cara ali, proceduralmente, entendeu? e isso me afasta muito dos jogos, desse tipo de jogo, um jogo que eu gostaria muito de jogar, talvez eu até encare, é o Hades, que pra mim, o único pecado daquele jogo ali, é ele ser um jogo, é, procedural ali, que vai se modificar, aquilo ali pra mim, isso aí pra mim, é, simplesmente ridículo, e o jogo parece ser muito maneiro, muito maneiro o Hades, então pessoal, esse aqui é, é o meu, review, as minhas impressões, do Diablo, se você gosta, é um prato cheio, se você é fã, tem muita gente que é fã do jogo, se decepcionou, mas, é, por 350 reais, cara, é muita grana, é muita grana, eu recomendo que você experimente jogos como, Pillars of Eternity, tem um e o dois, Wasteland, que tá de graça no, no Game Pass, é, Divinity Original Sin 1 e 2, aquele disco Elysium, se você quer alguma coisa mais elaborada, experimente esses jogos, porque se você gosta de RPG, esses jogos são RPG, de verdade, Diablo, é brincadeira de criança, infelizmente, eu vou ficar por aqui, peço que vocês acessem aí, o meu site, rbhistory.net, espalhem pra galera aí, pra tua galera de PC, entre no nosso grupo de promoções do Telegram, me siga lá no canal, rbcomputer, me siga nos outras, nas outras plataformas aí, Twitch, Twitter, agora a gente foi pra Kicks também, eu vou fazer um vídeo, sobre isso, porque a Twitch tá, me fudeu de novo, né, então, peço o seu apoio, se puder virar membro no canal aqui, por 2,99, ajuda, pra caralho, o meu trabalho, e da galera que trabalha comigo, beleza? Um grande abraço a todos, a nós tamo junto, e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!